Quando o aluno passa no vestibular e ainda não terminou o ensino médio, será que ele tem o direito de cursar a faculdade? A polêmica foi parar na justiça paranaense. Ingressar no ensino superior, objetivo de milhares de estudantes no ensino médio. Mas quando a aprovação no vestibular vem antes da conclusão do curso regular, será que vale a pena abandonar a escola e seguir na faculdade? Se ele foi aprovado, a gente tem capacidade para ser liberado. Eu ficaria até o fim do ano justamente para dar essa corrida atrás com qualquer coisa que eu tenha alguma dificuldade. Quando você é aprovado no vestibular, você demonstra que você é capaz de passar em qualquer prova. Conheço muitas pessoas que ingressaram no meio do ano por causa da prova do meio do ano e que tem uma dificuldade muito grande de aprendizado porque acabou não tendo as matérias depois na metade do ano. O assunto divide opiniões. E não é à toa, os cartazes com os índices de aprovação nos vestibulares estão por todos os lados. Depois de aprovado para o ensino superior, por que o aluno deve continuar no ensino médio? O Sindicato das Escolas Particulares do Distrito Federal explica que apesar das propagandas, quando o aluno é aprovado no vestibular, antes da conclusão do ensino médio, o colégio não pode liberá-lo para a faculdade. No caso específico do terceiro ano, ele está perdendo praticamente a metade dos conteúdos significativos. Então, este é o aspecto legal que a gente deve orientar. O outro aspecto é o pedagógico, que também é muito importante. Nessa fase do jovem, ele precisa escolher a sua profissão. Então, a questão da maturidade psicológica também é importante. Este professor especialista em educação concorda que o ensino médio não pode ser entendido como um simples passo obrigatório para a faculdade. Mas algumas mudanças precisam ser pensadas. Nós poderíamos ter um processo de ingresso mais ampliado, inclusive no ensino superior, e poderíamos ter, ao final dos dois anos, uma certificação intermediária, como nós temos em outros países. E depois disso, o jovem sim poderia se decidir a ingressar numa outra carreira mais importante. Um estudante de ensino médio em Londrina prestou vestibular para o curso de engenharia de materiais e foi aprovado. Mas como o rapaz não tinha concluído o terceiro ano, ele foi impedido de fazer a matrícula na faculdade. Contrariado com o posicionamento da instituição de ensino superior, ele acionou a justiça. Para esta advogada, o estudante tem o direito de efetivar a matrícula. A lei de diretrizes e bases da educação, com relação ao critério de idade, nós temos uma limitação com relação ao avanço escolar, apenas para aqueles que forem maiores de 18 anos. Esse dispositivo da lei de diretrizes e bases da educação, ele é mitigado, flexibilizado, por conta da Constituição Federal, que dá acesso ao ensino de acordo com a capacidade do aluno. Portanto, ele tendo aprovação do vestibular, isso significa que a capacidade e a maturidade intelectual dele já foi alcançada para que ele tenha acesso à universidade. Foi o que entendeu a segunda vara civil de Londrina, que determinou a matrícula do estudante e a ampliação do prazo para receber o certificado de conclusão do ensino médio. Da decisão, ainda cabe recurso. Obrigado. Obrigado.